To love again Eu tô com o chapéu de burro Ei queridos Eu vou de lanterna verde O garoto eu te conheço em algum lugar Cara, olha o policial, o carreiro, velho Mó marrento, velho Nossa, se cada um se não tivesse feito com ele também Nossa, tirou o dedo do nariz Taca de nariz É o personagem Tem que pôr mais Mais tatuagem Ainda precisam Quem é aquele C20 branco lá a carreira? É nóis Ô Richard, você só tem esse carro personalizado? Só Quando você cria o canal Eu acho que tem o C20 também Quando você criar o canal, você pode colocar O cara do Osiris azul e preto Gostou? Porra, o que tem que fazer aqui nessa porra aqui, cara? Tem que ir por dentro? É, por dentro Foi por fora É like, 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 like Like é a boss Like O merda É por fora, Richard É pela lateral Nossa, que merda, velho Eu acho que alguém vai tomar MC E agora? Vem na lateral do tubão, pô Vai ter um tubo central lá na frente Vai alisando o tubão por fora aí, cara Já fez essa corrida aí tantas vezes? Lógico que não Nunca joguei, inédita Se ligou? Vai se segurando Ah, não tem como, velho Lógico que tem Eu e o Carreiro não passou? Você tá em rodinho no meu lugar Aí, o que você fica falando aí? Aí, o Carreiro Aí, ó Ah, não Ah, não, Lucas Corrida de passar e você não É muita humilhação, né? Cai não, Carreiro Cai não, Carreiro Cai não, Carreiro Eita Ai, meu carro capotou Desvira, carro Desvira Que da puta Mas que porra WTF WTF Tem que vir na maciota, galera Tem que vir na maciota Você tá vindo de boa aí, Richard? E você, Lucas? Não conversa mais com a gente, Lucas? Esse cara é foda, né? Eu sou um cara de coração bom Se você tiver humildade no coração O que você espera aí, mano? Fede Cara, uma coisa que eu não tenho Humildade no coração Um coração bom e joga com o seu nome O Lucas tá igual ao Leandro Quando tá ganhando, fica igual a Maritaca Coitado Quando tá perdendo Quando tá perdendo, maluco? Fica calado Cadê você, Carreiro? Olha, Carreiro Vem, Carreiro Vem, Carreiro Vem, Carreiro Vem, Carreiro Em terceiro? Nossa, Richard em segundo? Richard tá em segundo? Alphroft Alphroft Vem, Richard Vem, Richard Vem, Richard Vem, Richard Vem, Richard Vem, Richard Ah, não Se o Richard chegar aqui Eu deixo ele ganhar essa corrida, cara Se o Richard chegar aqui Eu deixo ele ganhar essa corrida, cara Ah, não Vou ir lá na frente Só pra humilhar vocês E vou voltar de ré Cadê, gente? Eita, eita Quem é? É o Richard Que tá aproximando Ah, mas tu já fez essa corrida aqui, ué? Eu acho que não É inédita, cara Nunca eu fiz Aham Sim Aham Aham Nossa Cara, o Richard já tá aqui, já Ô, Richard Tô em de ré, hein, Richard Ah, passou, viadão O Richard ganhou O Richard ganhou Caraca, cuzão Que aí? O que é que você tem a dizer Sobre a sua primeira vitória, Richard? Ela deixou você ganhar, velho Como assim? Like, like É isso aí Like, like, like